Professora, hoje eu declaro O que está em meu peito escondido Te amando assim em silêncio É segredo você tem marido Professora, você não se lembra Das chances que já perdemos Não tive coragem o bastante Até hoje eu vivo sofrendo Vem professora, larga logo este seu marido Professora, eu já sofri demais Pelo amor de Deus, vem morar comigo Professor, este amor impossível Que às vezes é belo cantando Não posso dizer o seu nome Mas te amo, meu bem, eu te amo Professora, o tempo vai passando Respeitando este seu casamento Às vezes preocupo com os outros E esqueço dos meus sentimentos Vem professora, larga logo este seu marido Professora, eu já sofri demais Pelo amor de Deus, vem morar comigo Vem professora, larga logo este seu marido Professora, eu já sofri demais Pelo amor de Deus, vem morar comigo Professora, é loucura, 167 voce Vem professora, arroz, velho E aí Dizem a teim Dizem a teim Obrigado.